18 das mais raras fotos históricas que você precisa ver. Nos últimos anos foram tiradas mais fotos no mundo do que durante todo o século anterior. Por quê? Bom, é óbvio, agora todo celular tem uma câmera e quase todo mundo sonha em ser fotógrafo. Apesar disso, os fotógrafos do passado também conseguiram capturar muita coisa interessante. Aqui está uma ótima coleção de imagens raras que irão permanecer na história para sempre. E não perca a primeira foto, é um tanto imprópria. Número 18. A primeira foto de um ser humano, 1838. Para ser mais preciso, é um daguerreótipo do Boulevard d'Otan, em Paris. Feito por Louis Daguerre, da sua janela, na primavera de 1838. Poderia ter mais pessoas na imagem, mas por causa do longo período de exposição, Daguerre conseguiu capturar apenas um limpador de sapato e seu cliente. Número 17. Uma tatuagem indígena no rosto de uma mulher branca, 1863. Os pais de Olive Oatman foram mortos em 1859, quando ela tinha 14 anos de idade. Ela foi raptada por indígenas e, então, vendida como escrava para os Mojave, tribo nativa norte-americana. Após cinco anos na tribo, a jovem mulher conseguiu retornar para a sociedade americana. É possível que os Mojave não a tenham tratado como escrava, mas como uma nativa, pois fizeram nela as mesmas tatuagens que eles próprios usavam. Número 16. A primeira fotografia conhecida de um gesto obsceno, 1886. Aparentemente, o fotógrafo fez algo errado para o jogador de beisebol Charles Redburn, pois ele, sem pensar duas vezes, mostrou o dedo do meio para a câmera. Este ato entrou para a história como o primeiro registro fotográfico de um gesto obsceno. Número 15. Estudantes após uma guerra de bolas de neve, 1893. Esta era a aparência de alunos da Universidade de Princeton após uma supostamente inocente guerra de bolas de neve. Eles podem facilmente ser confundidos com soldados que acabaram de retornar do campo de batalha, ou com vítimas de abelhas zangadas. Número 14. Um escultor ajuda um veterano de guerra a esconder as consequências das suas lesões, 1917. No início do século XX, a cirurgia plástica estava longe da perfeição, mas existia uma alternativa. Máscaras que substituíam partes lesionadas do rosto. Um dos especialistas em fazer estas máscaras era a escultora Anna Coleman-Led. Logicamente, este método não podia deixar o rosto como ele era antes, mas muitas pessoas que sofreram com a guerra conseguiram ter relacionamentos e parar de pensar no suicídio. Número 13. A pessoa mais alta da história dos registros médicos, anos 30. O gigante de Alton, Robert Pershing Wedlow, permanece como o homem mais alto na história mundial. Ele tinha 2,72 metros de altura e pesava 199 quilos. Infelizmente, Robert teve uma vida curta e morreu aos 22 anos de idade, em 1940. Número 12. Um trabalhador alemão se recusa a levantar a mão na saudação nazista, 1936. O nome deste homem é August Landmesser. Com o seu gesto, ele expressou discordar da política do Terceiro Reich, pois ele não poderia se casar com Irma Eckler, uma mulher judia. Irma foi depois enviada para um campo de concentração, onde foi morta. E August foi enviado para um batalhão disciplinar e desapareceu. Número 11. Cerveja no tanque de combustível de um avião de combate, 1944. Logicamente, a cerveja não era o combustível. Ela era carregada, sim, para os soldados britânicos que estavam lutando na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial. E antes deles começarem a colocar cerveja nos tanques de combustível, barris eram colocados nos aviões de combate no lugar de munição. Número 10. A futura rainha Elizabeth II servindo no Exército Britânico, 1945. Durante a Segunda Guerra Mundial, a futura rainha da Inglaterra serviu no serviço de auxílio territorial feminino como mecânica e motorista de ambulância. Nessa foto, a princesa Elizabeth segura um relógio, um presente das suas colegas de trabalho. Número 9. Soldados americanos voltando para casa, 1945. Após a ação militar na Europa Ocidental terminar, o couraçado rainha Elizabeth levou-o de volta a Nova York, a salvo, os soldados americanos. Número 8. Sophia Loren e Jane Mansfield, 1957. Sophia Loren descrevia esta situação assim. A Paramount organizou uma festa para mim. Todo o cinema estava lá, e então chegou Jane Mansfield, a última pessoa a chegar. Ela sabia que todos estavam olhando. Onde estão os meus olhos? Eu estava de olho nos mamilos dela, pois estava com medo que eles caíssem no meu prato. Número 7. A Mulher com a Cintura Mais Fina do Mundo, 1959. A britânica Ethel Granger decidiu passar por uma mudança extrema para agradar ao seu marido, William. Ela precisou usar espartilhos o tempo inteiro sem nem tirá-los para dormir, assim como saltos altos e piercings pretenciosos, para os quais o seu marido pessoalmente furava seu nariz com uma agulha de prata. Com o passar do tempo, a cintura dela reduziu de um natural 62 centímetros para 33 centímetros, o que permitiu que ela entrasse no Guinness. Número 6. Os Beatles atravessando Abbey Road, no sentido contrário, 1969. Quase todo mundo já viu a famosa foto de capa do álbum Abbey Road, mas existem também outras fotos da banda no mesmo local, 6 no total. Por sinal, o fusca branco que acidentalmente ficou na foto, foi vendido em leilão por 2.530 libras em 1986. Número 5. Um dos protótipos do Tio Sam, 1970. Tio Sam, do ponto de vista de cartazes de campanha, é uma imagem coletiva. Entretanto, nesta foto, é fácil de ver a semelhança do Tio com um dos seus protótipos, um veterano de guerra chamado Walter Botts. Número 4. Uma foto de família na superfície da Lua, 1972. O astronauta Charles Duke, que fez parte da missão Apolo 16 como piloto do módulo lunar, deixou sua foto de família, Charles, a sua esposa Dorothy, os seus filhos Charles Jr. e Thomas, na superfície da Lua. Número 3. Cantores populares iranianos antes da Revolução Islâmica de 1979. Antes da Revolução Islâmica de 1979, muitos iranianos tinham a aparência de europeus ou americanos. Eles utilizavam roupas da moda, as mulheres não precisavam esconder o cabelo e elas não hesitavam em usar biquínis na praia. Número 2. Kurt Cobain tocando uma guitarra imaginária, 1993. Lenny Kravitz postou esta foto no seu Instagram dizendo que foi tirada em 2 de setembro de 93 durante uma cerimônia do MTV Music Awards. Lenny estava tocando o seu hit, Are You Gonna Go My Way? e Kurt, que estava nos bastidores, o acompanhou em sua guitarra imaginária. Número 1. Leonardo DiCaprio finalmente recebeu seu primeiro Oscar, 2016. Não faz muito tempo que essa foto foi tirada, mas certamente vai entrar para a história por dois motivos. Primeiro, Leo finalmente recebeu seu merecido Oscar. Segundo, o ator estava tão feliz que não conseguiu resistir a fazer um gesto brincalhão. Bom, não vamos culpá-lo por isso, pois ele esperou 12 anos por este prêmio. Compartilhe este vídeo com seus amigos curiosos, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar por dentro de Incrível. E aí E aí E aí E aí